No encontro realizado à porta fechada, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, teria delegado alguns dos seus poderes sobre um grupo reduzido de funcionários destacados. De acordo com informações avançadas pelos serviços secretos da Coreia do Sul, o stress de gerir as questões de Estado teria estado na origem do afastamento de Kim Jong-un. O grupo de altos funcionários incluiria a irmã do líder, Kim Yo-jong, que seria agora responsável pelas políticas relativas aos Estados Unidos e à Coreia do Sul. Ainda segundo as declarações dos serviços secretos, não existem sinais de que o líder norte-coreano esteja doente ou esteja a preparar a sua sucessão.